Mano, essa planta aqui é muito bonita, né? Nossa! Mano, você acha que cortou minha boca? Eu tô falando sério. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte. Hoje vai ter 24 trollagens em 24 horas. Então, se você é da família Deb4Haters, bro, já deixa o like, se inscreve no canal. A Bela tá aqui em casa, a Maria tá aqui em casa. Então, eu vou dividir as 24 trollagens em 24 horas pra elas duas. Cara, já trolagem juntos, já tem todas? Vai ser, ó, 12 trollagens pra uma e 12 pra outra. Eu não tenho todas ainda, só que falta 24 horas pra esse vídeo acabar ainda. E não pode repetir uma com a outra, né? Não, vou fazer 24 trollagens exclusivas. Rapaziada, vocês sabem que a Bang é uma patrocinadora aqui do canal, fortalece muito a gente. E muita gente pergunta como que compra a Bang. É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Bang. E lá você escolhe os seus produtos e usa o meu cupom de desconto. Porque é sempre bom ter um descontinho, né, bro? Também segue a Bang no Instagram e o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais lá. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Bang, mano, esse sabor aqui é o meu favorito. Eu gosto muito desse, mas eu prefiro esse aqui. Tá só o limãozinho na boca aqui, ó. A Bela tá ali no sofá. Eu vou chegar e vou dar um beijo nela com a boca cheia de limão. Bom, a gente vai no shopping, né? Nossa. O que é isso? Gostou? Limão, não? O que é isso? Mas já tá um dia sem tomar banho. Então, né, vamos dar um banho nela. Eu falei que tava um dia sem tomar banho, eu queria te dar um... Mas nem morreu. Ela deu uma trollagem de graça pra gente porque ela tá comendo e a gente pode suar qualquer coisa dela. A gente usou a batata, o frango ou a água. Essa é ela. Então você... Nossa. Nossa. Mano, a gente mexeu bastante. Deu uma dissolvida aqui. Ah, João! Nossa. Ela não foi, pessoal. Por que você me chamou? 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 Nossa. Dois de praia. Quem foi? Não sei. Foi você. Sem violência. Sem violência. Amor! Mano, a gente fez 5 trollagens. Só que a Maria e a Bela estão bem de olho em mim agora. Já faz bastante tempo que eu fiz a última. Elas já conversaram e se ligaram que eu tô trolando elas. Então eu vou tomar cuidado e vou fazer trollagem com outras pessoas da casa. Eu invadiu o quarto do Mamute e faz umas 400 trollagens de uma vez. João, tem que estar agindo a ideia. Vai, vai, vai. Mamute, posso que eu não vou ter aqui no seu quarto com os meninos aqui? Rapaziada, então esse é o quarto do Mamute. Eu já dou tipo um vlog da casa. Salve, Mamute. Boa. O que você tá arrumando? Se liga. Não, se liga. Oxe, tá arrumando. Primeira trollagem feita no quarto. Ah, que trollagem? A gente dá pra fazer. Ah, não, ó. É pra arrumar tudo só aí, tio. Ah, é isso, não. Ô, sacanagem, como que soca esse bagulho, tio? E esses remis aqui? Ah, mano. Ô, não, Margo Prada. Margo Prada. Galera, esse tênis é mais de 6 mil reais. Carlinhos. Ô, você é um mano. Ô, você é de presente. É, mas eu vou ser no mar, mas não quebra meu Prada, tio. Ô, calma. Não é possível. Calma, calma. É um assalto isso aqui. Não vou colocar esse colarzinho aqui. Boa, boa, boa. Bonito. Combina com o tênis. Combinou comigo, né? Vai soltar, vai soltar. Vai soltar, vai soltar. Vai soltar, vai sem agressão. Pronto. Corre, corre. Vai, 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 vai. Vai explodir seu quarto. Fecha, fecha. Quantas tolagens eu fiz? Vocês contaram? Cara, foi muitas. Três, quatro. Quatro. Ah, não. Mas eu roubei o celular. Ele nem percebeu. Devolve, devolve. Ô, cadê o meu celular, aí? Que celular? Ô, mas tá difícil hoje. Olha aqui. Viram que a Maria estava dormindo e... Nossa. Tá, e ainda faltam treze trollagens, bro. That point, bro. Tô cansado, meu. Eu vou descontar, que eu tenho outra banda lá. Sem agressão. Sem agressão. Nossa. Ai! Eu sou pra Bela. Pra Bela. Pra Bela. Pra Bela. Pra Bela. Foi a Bela. Pra Bela. Você também? Cara, soltou pra mim. Não deu não, né? Ozinho, amiga. Amiga. Olha lá, ó. Vai, 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 vai. Vai. Tá, Bela. Invista, Bela. Eu atrapalhei o TikTok dela, a Bela atrapalhadinha. Ah, não. Que saco. Eu vou dar outro susto pra Bela, porque ela é super fácil. Peraí. Ó. Para. Por que vocês foram tão fácil? Ah, tá lindo. Olha só. Olha só. Olha só. Galera, acho que faz um tempo que a gente parou com as trollagens, pro pessoal não se ligar tanto, e é o seguinte, a gente vai chegar, vou dar várias roupas sujas na mão. Ela é isso aqui, meia surto. E outra coisa, eu vou roubar o tênis da Gucci dela também, já roubei o tênis. Ah, vai roubar todo. Provavelmente você tá pedindo essa roupa. Ah, tipo... Ah, gente, acaba de bater a cabeça. Eu tenho ninguém que acompanha o trânesis. Você bateu a cabeça, cara. Vai, eu vou vender seu trânesis. Meu trânesis, eu roubou. Vai, porque o trânesis é caro. Uau. O trânesis é caro. Opa, eu vou dar um salãozinho na batata, tá? Tá, ficou. Não dá. Não dá. Vai. Não, eu coloco açúcar aqui. Que açúcar? É, eu coloco açúcar, como você vê? É. Parece churro, velho. É horrível. É horrível. Maneiro que fui trollado de brinde, mas eu fico tão risada pra comer. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Já é literalmente muito tarde e ainda faltam quatro trollagens. E eu literalmente tô cansado de passar o dia inteiro trollando as pessoas. Aqui. Ai! Será que valeu como uma trollagem ou não? Não valeu. Você acha que não? A gente vai arrumar o frigobar agora. E ainda faltam quatro trollagens. Literalmente, minha criatividade acabou. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que trollar as pessoas. Mãe! A Maria já tá dormindo porque amanhã ela tem aula. Eu não vou conseguir mais trollar a Maria. Minha mãe daqui a pouco tá indo dormir e a Bela não vai cair em mais nenhuma porque elas tão preparadas o tempo inteiro. Eu vou deixar essas quatro trollagens para o próximo vídeo. Então comenta aí qual deve ser essas quatro trollagens. As mais criativas e as melhores vai sair aqui no próximo vídeo, fechou? Então em 24 horas eu fiz só 20 trollagens. Falhei na missão. Death for Haters! Proud! Debi, 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 debi!